da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento às mesas os seguintes convidados. O Edilson Cruz, doutor Edilson Cruz, que é gerente do CDL Belo Horizonte, representando o doutor Bruno Celmidei Falci, presidente do CDL. Também convidamos para tomar parte à mesa o senhor Joel Luiz Nobre Ribeiro, presidente do Conselho Nacional dos Consumidores de Energia Elétrica. Conacen, representando o Olavo Machado Júnior da FIENG. Convidamos também para vir à mesa a senhora Mariel Orsi, assessora jurídica do senhor Lázaro Luiz Gonzaga, presidente da Federa Minas. Convidamos também para vir à mesa, para os trabalhos, Carlos Alberto Moreira, diretor jurídico e representando Emílio César Ribeiro Parolini, presidente da Federação de Associações Comerciais de Minas Jamais e Federa Minas. Esta reunião convocada por mim, o deputado João Leite e o deputado Elismar Prado, na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, visa discutir uma questão que chegou aos nossos ouvidos, do pedido de reajustes impetrado pela SEMIG na Agência Nacional de Energia Elétrica, em ordem vultuosa, em volume expressivo, que pode trazer, inclusive, grandes danos ao erário, um aumento de 34,41% aos consumidores industriais de alta tensão, em meio à inflação de 3% ao ano, e também os clientes residenciais pequenos comércios de baixa tensão, um aumento de 22,73% na conta de energia elétrica. Olha, esse aumento médio nas tarifas, tanto industriais como residenciais, na faixa de quase 26%, em média, é um aumento de saque, é um aumento para pôr a tampa no caixão da indústria, dos consumidores, que não tem reajuste se não tem aumento. Esse sistema elétrico, a senhora Dilma Rousseff, conseguiu realmente destruir e quebrar esse sistema elétrico no Brasil. Nós estamos com a inflação de 3% e as empresas de energia elétrica pleiteando, aumentos que variam, em média, 26% em cima dos consumidores. Não é que as empresas sejam loucas, mas é porque elas estão falidas e querem sair da sua falência enxancando o lombo dos contribuintes, dos consumidores mineiros, destruindo a indústria. Vejo que uma política equivocada do governo federal pode fazer, levando nós, numa inflação de 3%, a ter uma empresa elétrica pleitear oficialmente, escrito e registrado, na Agência Nacional de Energia Elétrica, com motivos expostos, embora a Semig não tenha coragem de vir aqui discutir, não compareceu, não está presente, lamentamos, mais uma vez, um órgão pertencente aos mineiros e ao governo de Minas, ignorar, como tem feito, a Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, uma comissão democrática, que está aqui recebendo requerimentos do deputado João Leite, deputado Elismar Prada e deputado Felipe Etchê, para poder tratar deste assunto, assunto sério, assunto importante, que mexe com a vida de todos os mineiros, das famílias e das empresas, que vai inviabilizar negócios, que vai fechar empresas, que vai fechar empregos. E nós não temos aqui a Semig sequer para vir aqui firmemente, como fez na Anel, protocolar as suas demandas, contar as suas auguras e nos enfrentar, para que o povo de Minas fique sabendo desse aumento, que pode ser dado pela Anel, até sexta-feira agora, deve sair alguma coisa, estamos esperando. Mas, estamos atentos com isso e queremos promover um amplo debate público, porque aqui é a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Eu vou passar a palavra, primeiro aos deputados, começar aqui para o deputado que tem se empenhado também nessa causa. O deputado Elismar Prato tem a palavra para poder discorrer sobre o assunto, ele que é um dos autores também desta reunião, nesta comissão. Agradeço ao presidente, Filipe Atchê, João Leite, presidente e o João Leite, membro efetivo dessa comissão. Saúdo os convidados, convidadas. Também lamento profundamente a ausência de uma autoridade da CEMIG, por parte do Estado. da mesma forma, também a ausência da ANEEL, de algum diretor ou representante. Enfim, o assunto é sério, se trata aí do quarto processo de revisão tarifária. Esse processo, presidente, ocorre de quatro em quatro anos, onde eles fazem um balanço, uma equalização, que leva em conta perdas técnicas, os custos de produção de energia, distribuição, enfim, todo o processo. E, de todo ano, existe um processo de reajuste. Existe um processo de reajuste, leva-se em conta a inflação, enfim. E, de quatro em quatro anos, a proposta de revisão tarifária. O que está agora tramitando na ANEEL, que é a agência reguladora, é a quarta revisão tarifária da CEMIG. E, quando isso ocorre, aí acontece uma série de procedimentos. Um deles é uma reunião, uma sessão presencial da ANEEL no Estado, que já ocorreu há pouco tempo. Os diretores da ANEEL vieram aqui ao Estado. Eu compareci, o deputado Antônio Prado, um dos únicos do Brasil todo que faz essa defesa. Novamente, nós somos os únicos do Parlamento lá, na sessão presencial, fazendo a defesa. E a ANEEL estabelece um período, um prazo, para que os consumidores, em geral, entidades representativas da indústria, comércio, defesa do consumidor, enfim, para que todos possam enviar suas contribuições técnicas, inclusive questionar essa proposta de aumento. Isso foi feito, algumas entidades, como a FIEM, os próprios convidados que estão aqui, deixaram lá suas contribuições. Eu, deputado Elton Prado, como todos os anos, e também em todos os processos de revisão, já há mais de 10 anos, nós deixamos lá a nossa contribuição. Não vou conseguir aqui expor todo o documento, que é um documento amplo, mas vou apenas pontuar, porque já foi protocolado a ANEEL e está sob análise dos diretores. Enfim, esse prazo para contribuições venceria agora no dia 21, sexta-feira, é por isso que nós nos apressamos para solicitar essa reunião, deputado João Leite, Felipe Etchê, solicitar essa audiência pública, para que a Assembleia pudesse também se manifestar, que é fundamental aqui a posição desta comissão, que é a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para que ela possa, juntamente com todos os protestos, as provocações que já foram feitas, fazer também a sua manifestação, enviar a sua posição à ANEEL, fazendo um apelo para que possa fazer a defesa dos consumidores mineiros, num momento tão sério, porque esse, Felipe Etchê e João Leite, esse é o maior aumento proposto dos últimos 10 anos, o maior aumento proposto dos últimos 10 anos, um momento de crise, que a população está sacrificada, passando dificuldade, e ser submetida a um aumento desse. dos consumidores residenciais, a proposta é 22,73%, o de alta tensão, em média, que são as indústrias, 34,41%, ou seja, o efeito médio que todos vão sentir, seja residencial ou indústria, é em torno de 25,87%. Uma crueldade, porque se trata de um serviço essencial à população, que é o fornecimento de energia, e aí aqui, presidente, eu quero trazer a minha fala realmente direcionada ao interesse público de todos. Não estou aqui fazendo críticas simplesmente ao governo A e ao governo B, porque se trata de uma questão de Estado. A nossa conta é cara hoje, foi cara ontem, nos últimos governos, e espero que seja tratada de modo diferente futuramente. porque nós já acompanhamos há muitos anos essa discussão, em todos os governos, sucessivos governos, seja federal ou estadual, o consumidor vem sofrendo com essas propostas abusivas. E, num momento como esse, nós esperávamos que um dos critérios estabelecidos, que não fosse só critério técnico, porque eles apresentaram, na justificativa de aumento, as perdas técnicas, as perdas dos acionistas, os custos de produção, uma série de questões técnicas. Ora, mas um dos critérios também que deveriam ser considerados, quais são as perdas dos consumidores? Qual a condição do consumidor mineiro pagar essa conta? Como se encontra o nosso povo nesse momento? Porque eles querem, deputado João Leite, simplesmente, as concessionárias e o mercado, ele quer um risco zero. não existe nenhum negócio no mundo que absolutamente opera sob risco zero, todos têm seus riscos, eles não podem simplesmente repassar essas perdas para os consumidores, porque vai haver um aumento do custo de vida, dos custos de produção, sim, para as empresas vão sofrer, fatalmente, será tudo repassado aos consumidores, que, no final, vai pagar essa conta, que é desumana, como eu já disse aqui, é cruel. Por isso, nós já apresentamos as contribuições, nós temos aqui todo o documento, nós entregamos lá aos diretores Daniel, lamento aqui a ausência deles novamente, e eu gostaria de falar rapidamente, pontuar, presidente, um dos pontos aqui, que eu só vou falar rapidamente, mas nós aqui aprofundamos, que foi na sessão presencial que ocorreu aqui em Belo Horizonte, falta de transparência e a tentativa de impedir a participação popular no processo de revisão tarifária. Para começar, num momento tão sério, uma discussão tão séria como essa, que vai impactar a vida de toda a população de Minas Gerais, com exceção da rádio Itatiaia, não compareceu nenhum veículo de comunicação, nenhum veículo de comunicação, só a rádio Itatiaia. Houve pouquíssima divulgação, porque nós esperávamos participação de prefeitos, entidades de classe de todo o Estado, lideranças, enfim, nada. Foi feito às vésperas de um feriado, num espaço que não tinha acessibilidade, inclusive tinha participantes cadeirantes que tiveram dificuldade, tiveram que ser carregados para poder ter acesso lá ao espaço e poder fazer a sua contribuição, ter acesso ao recinto. Enfim, como eu disse aqui, não existe nenhum empreendimento absolutamente livre de riscos. Com essa atitude, a ANEEL, infelizmente, presidente, incentiva a gestão ineficiente. Um outro ponto, um outro questionamento que nós apresentamos, é com relação à divisão de ganhos da CEMIG com os consumidores, porque a CEMIG registra já lucratividade, vou registrar só alguns anos aqui, os lucros bilionários da CEMIG, que deveriam ser revertidos na modicidade tarifária, ou na tarifa mais baixa, e não, é o contrário. Em 2007, registrou 1,7 bilhão de lucro, em 2008, 1,9, em 2009, 1,8, em 2010, 2,2 bilhões, em 2011, 2,41, em 2012, 2,27, em 2015, vou resumir aqui, 2,5, em 2017, não temos todo apurado ainda, R$ 397 milhões, no acumulado de nove meses, que significou, nesse primeiro trimestre de 2017, um lucro 70 vezes maior do que o mesmo verificado no mesmo período do ano anterior. Enfim, e para aqui exemplificar que não há uma distribuição justa desses lucros, dos acionistas que aplicam na Bolsa da CEMIC, são estrangeiros, 79% e de 44 países, deputado Felipe Tchê. Então, não tem interesse na situação, no sofrimento do nosso povo. Então, é se preocupado só, realmente, com os seus ganhos, que os interesses do capital. Enfim, outra informação, os ganhos são altos, e a CEMIC também não pode argumentar que há prejuízo. Ignorando totalmente a crise econômica do país, do Estado aumentou em 2016, o salário de toda, foi autorizado o salário de toda a diretoria em 22,5%, do presidente em 36,6%, em 100% os jetons para os conselheiros, 100%. Os eletricitários, aqui, informação do Cinde Eletro, MG, denunciou que a CEMIC distribui aos acionistas, a maioria estrangeira, cerca de 100% dos lucros obtidos anualmente. Cerca de 100% dos lucros são distribuídos. Os dividendos, a gente queria que isso fosse distribuído de maneira justa, para que pudesse fazer a redução da tarifa, ao invés do aumento. Enfim, vou resumir essa parte. O terceiro ponto é a quebra de contrato que nós levantamos, reajustes mensais na conta de luz com as bandeiras tarifárias. Só com relação à transparência, nós questionamos também que nós não tivemos acesso por parte da CEMIC, quando abriu o processo para que a gente pudesse apresentar as contribuições da ANEEL, não tivemos o acesso completo às documentações. Tivemos acesso parcial, e isso prejudicou muito a nossa assessoria, que teve dificuldade de construir, elaborar aqui as nossas contribuições. Enfim, com relação às bandeiras tarifárias, assim que a cobrança do adicional tarifário começou em 2015, já houve um reajuste no valor da bandeira tarifária em 83%, um mês depois, tendo a bandeira vermelha saltado de R$ 3,00 para R$ 5,00 a cada 100 kW. Lucro de 2017, me informando aqui da CEMIC, cerca de R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão o lucro de 2017, a informação que já foi apurada. Enfim, vejamos então que as bandeiras tarifárias propiciaram uma arrecadação paga pelos consumidores entre janeiro de 2015 e junho de 2017, cerca de R$ 20,5 bilhões, enquanto os ônus das empresas concessionárias foram de apenas R$ 12,6 milhões, segundo o Tribunal de Contas da União. Ou seja, estão arrecadando antecipadamente dos consumidores a pretexto da falta de chuvas, da baixa dos reservatórios, para acionar, quando se acionam as termoelétricas, se paga mais caro, só que o custo com as termoelétricas foi muito menor do que efetivamente os consumidores pagaram. R$ 20 bilhões foi arrecadado, enquanto o custo ficou em R$ 12,6 milhões. Ou seja, isso não foi devolvido para o consumidor. Segundo a proteste, as bandeiras tarifárias resultaram na arrecadação de R$ 1,78 a mais do que o custo com o uso das termoelétricas para gerar energia em período de falta de chuvas. Não há, portanto, se falar em elevação das tarifas, se cerca de 80% do aumento se refere, segundo a CEMIC, essas são palavras da própria CEMIC, que alega que cerca de 80% do aumento se refere ao acionamento das térmicas, já pago pelos consumidores. Portanto, necessário se faz, nós solicitamos, um dos pontos que nós enviamos à NEL, uma auditoria para apurar se os consumidores não pagaram a mais pelo acionamento das térmicas. Outro ponto, que é o último questionamento que nós fizemos, e eu já vou partir para daqui a pouco encerrar, presidente, que é o seguinte, nós tivemos um valor cobrado a mais na conta de luz que não foi devolvido pelo consumidor. Um, essa incoerência com relação às bandeiras tarifárias que o consumidor pagou bilhões a mais. Outro, que até hoje foi apurado pelo Tribunal de Contas da União, reconhecido por todos os órgãos, Ministério Público Federal, eu fui membro da Comissão Parlamentar de Inquérito quando fui deputado federal em Brasília, membro titulado da Comissão de Defesa do Consumidor, no período de 2002 a 2009, 2002 a 2009, foram autorizados até dois pontos percentuais acima do necessário nos reajustos tarifários, isso de todas as concessionárias do país. O prejuízo aos consumidores superou 11 bilhões de reais e até hoje não foi devolvido ao consumidor nenhum centavo que pagou a mais, porque houve um erro no cálculo na metodologia que faz esse cálculo e que foi arrecadado 11 bilhões a mais não devolvido. Isso aqui foi... O próprio presidente da Semig, na época, confirmou à Comissão Parlamentar que houve esse erro, foi constatado pelo Tribunal de Contas da União, enfim, é outro questionamento que nós fizemos, tudo para mostrar que o aumento é indevido, nós queremos, é redução da tarefa e não aumento. O Correio Brasiliense traz aqui, por exemplo, essa questão que trata das bandeiras, para o Tribunal de Contas da União, as bandeiras tarifárias não cumprem o objetivo de sinalizar consumo. Apesar de responsável pela arrecadação de 20,5 bilhões entre janeiro de 2015 e junho de 2017, o mecanismo onera consumidores e antecipa receita para distribuidoras e os relatores. Olha só o que diz aqui o ministro, o deputado João Leite, o relator desse processo, o ministro Haroldo Cedras. Ele diz o seguinte, o Tribunal de Contas da União decidiu nesta quinta-feira, 21 de 3, que o sistema de bandeiras tarifárias não cumpre, eu já disse isso, esse objetivo, ele diz o seguinte, apenas onera os consumidores e antecipa receita para distribuidoras de energia. Na defesa do seu voto, o ministro, o relator do processo Haroldo Cedras, disse que, pela ótica do interesse público, o tribunal está mais, não está mais aceitando tal tratamento aos consumidores. Abre aspas, vocês me desculpem aqui a expressão, mas abre aspas, são palavras do ministro do Tribunal de Contas, que foi acompanhado pelos demais ministros. São tratados, os consumidores, segundo ele, são tratados como, até aqui vemos, como babacas. foi o que diz o ministro Haroldo Cedras. Ele disse que as bandeiras estão somente antecipando receita, já falei sobre isso. Enfim, disse que a ANEEL nem sequer tem os resultados mensurados com relação à cobrança das bandeiras tarifárias. Os relatórios mensais que contemplam todas as informações necessárias à verificação dos dados e valores que subsidiaram o estabelecimento da bandeira do respectivo mês. Ou seja, nós apresentamos todas essas contribuições, tentei fazer aqui um resumo, presidente, para dizer que nós que já pagamos o ICMS mais caro do Brasil, aqui faz uma cobrança por dentro, em Minas, chega a mais de 40%, é imposto sobre imposto. E outro problema, o consumidor paga o imposto que incide sobre a conta, só que no produto que ele compra no serviço da mercadoria já está também, já incide, já está lá embutido o outro imposto. Ele paga duas vezes, isso é cruel para o consumidor. E aqui eu tenho um quadro, por exemplo, para finalizar, do ICMS, que em Minas Gerais chega a 40%, nessa cobrança estranha que ninguém entende que se fala cobrança por dentro, ultrapassa 40%, Santa Catarina é 12%, São Paulo 12%, Distrito Federal 12%, Maranhão 14%, Mato Grosso 10%, Pará 10%, Alagoas 17%, Mato Grosso do Sul 17%, Roraima 17%, Rio de Janeiro 18%, Rio Grande do Norte 18%, Piauí 20%. Só alguns exemplos para falar, para mostrar o quão é caro o nosso ICMS, que pesa, além desse ajuste, ainda tem que pagar o imposto sobre todo esse valor, que sacrifica ainda mais a nossa população. Então, presidente, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos, lamentar a ausência da CEMIG, da ANEEL, dizer que é um assunto de interesse público, de Estado, e que a gente espera que... Vamos continuar fazendo o apelo, junto à ANEEL, enviando as nossas contribuições, o prazo, espero que realmente tenha sido prorrogado, para que as pessoas possam protestar, enviar suas contribuições, e, mais uma vez, aqui, faço a minha crítica à ANEEL, que advoga em favor dos grandes, em favor, simplesmente, do interesse econômico, não advoga em favor dos consumidores, que são a parte mais frágil na relação de consumo, mais vulneráveis. Lamentavelmente, a reunião da ANEEL, que nós participamos aqui em Belo Horizonte, a gente não sabia, quando estava falando, um diretor da CEMIG, ou um membro da ANEEL, que eles faziam, simplesmente, a defesa da CEMIG, e eles deveriam fazer a defesa dos consumidores, que estão sofrendo muito nesse processo. As agências reguladoras no Brasil, sempre fiz essa crítica, todas elas, não são agências de Estado, são agências de governo, que não têm independência, e não são isentas, infelizmente, existe tráfico de influência, e eles, lamentavelmente, advogam a favor de outros interesses, contrários aos interesses da maioria, que são os nossos consumidores. Então, quero agradecer o deputado João Leite, Felipe Etchê, espero contar com o apoio de todos, para que a gente possa fazer aqui, tirar um posicionamento dessa comissão, e enviar também aos diretores da ANEEL, fazendo o apelo dessa casa, juntamente com todas as contribuições que já tramitam lá naquela casa. Obrigado, presidente. Por palavra, o nobre deputado João Leite. Obrigado, presidente, deputado Felipe Etchê, queria parabenizá-lo pela agilidade na marcação dessa audiência. O deputado Elismar Prado tinha nos alertado sobre a brevidade do tempo que tínhamos, mas agora temos, até pelo trabalho dele junto à ANEEL, temos um prazo maior. E eu queria, inclusive, presidente, sugerir que façamos outra audiência e que chamemos novamente a CEMIG. É interessante, Edilson, aqui representando o CDL, todos representando a Federal Mesa, o Carlos Alberto, representante também da Fê Comércio e também os representantes dos usuários da energia, do cliente da energia, esse que está sendo esse sofredor e sofredora, eu queria dizer que, hoje cedo, queríamos discutir as horas que os policiais estão nas ruas de Minas Gerais e o governo não vem. Eu estou impressionado, é um governo com um traço autoritário, ele acha que não tem que responder à Assembleia Legislativa. Aqui é o poder da população, aqui estão os representantes do povo, 77 representantes do povo, é um poder, o governo simplesmente desconhece a Assembleia Legislativa. Toda hora temos problema porque o deputado que quer ouvir em nome da população alguém, eles não vêm, fazem uma convocação, e aí é um escândalo, não pode convocar, e nós vemos esse governo, então, totalmente distante, não da Assembleia, eles não penalizam o deputado Elismar, nem o deputado Felipe Etchê, penalizam a população de Minas Gerais, penalizam aqueles que geram emprego em Minas Gerais. O que representa um aumento de 34, e tantos por cento? Desemprego. Desemprego em Minas Gerais. Porque eu estava perguntando ao deputado Felipe Etchê, ao deputado Elismar Prado, bom, um grande shopping center, ele é alta tensão, não é? Ele é alta tensão. Quanto é que vai aumentar para os lojistas de um grande shopping, onde está o comércio, que gera tanto emprego? É lamentável, o governo está totalmente distante da população. Quero parabenizar o deputado Elismar Prado, pelo relatório que ele trouxe, sempre tão interessado nessa questão, e é uma ajuda para a população de Minas Gerais. Mas queria especialmente propor, senhor presidente, que façamos, com um prazo maior agora, já que nós temos um prazo maior, façamos uma outra audiência. Dá até oportunidade para outros se envolverem também nessa discussão. O que chama atenção é o lucro que a CEMIG tem. A CEMIG tem um grande lucro. Passa lá os dividendos para os acionistas, mas fica ainda com um grande lucro a CEMIG. Qual que é a razão para esse aumento, dessa monta, nesse momento que nós estamos vivendo? Nós não temos recomposição salarial dos servidores em Minas Gerais, que é uma grande força da economia em Minas Gerais. O décimo terceiro dos servidores foi parcelado, estão recebendo aí a perder de vista, e agora o governo impõe à população um aumento como este. Eu senti um pouco, nessa Comissão de Defesa do Consumidor, que propôs a CPI da telefonia, nós sentimos isso. A Anatel parece um balcão das telefônicas. Foi uma guerra que nós enfrentamos na CPI da telefonia aqui na Assembleia Exativa. E é justamente isso que o deputado Elismar Prado relatou para nós em relação à ANEEL. Mas nós temos que cobrar. E esperamos aqui a liderança do deputado Felipe Etchê, muito atuante, para que a gente trabalhe em favor da população de Minas Gerais, do emprego em Minas Gerais, das nossas empresas. Nós vemos tantas empresas saírem de Minas Gerais, empresas irem para o Paraguai. Imaginem. Por quê? Quem que aguenta pagar, além desses impostos, uma energia tão cara como essa? Então, deputado Felipe Etchê, fica o nosso pedido de termos uma outra audiência ainda, ainda antes dessa decisão final, e que, o que nós vamos fazer? Vamos convocar o presidente da CEMIG? Nós temos que fazer alguma coisa, porque o convite eles já não aceitaram. O que nós vamos fazer em relação à CEMIG? A CEMIG tem que vir, não é prestar esclarecimentos para o deputado João Leio, deputado Elismar, deputado Felipe Etchê, a população de Minas Gerais, aos empresários, aos representantes dos empresários, aos representantes do consumidor, da energia elétrica, eles têm que vir aqui. Então, nós temos que usar os instrumentos. Quais são os instrumentos que a Assembleia Legislativa tem? Convite, fizemos um convite, CDL veio, Fê Comércio veio, os representantes consumidores vieram. Qual o outro instrumento? Bom, não veio? Convoca. Continua não vindo? Aí faz uma CPI. Faz uma CPI para apurar. Foi o que nós fizemos em relação à telefonia. Então, eu queria deixar essa manifestação de fazermos novamente uma outra audiência para ouvir a CEMIG. Agradeço ao deputado João Leite. Eu submeto ao deputado João Leite, ao deputado Elismar Prado. Se é concordante, V. Exª, nós apresentarmos um novo requerimento ao final para convocar uma nova audiência e aí procurar fazermos a convocação do presidente da CEMIG ou de um diretor responsável. Às vezes, até não precisa ser o presidente, um diretor que seria o mais responsável por essas colocações. E reinterar o convite anel. E reinterar com antecipação. E não teve tempo. Não teve tempo. Então, nós vamos fazer novamente, já pode organizar já, nós vamos fazer novamente para poder ver. Vamos passar a palavra aos nossos convidados que estão aí. Vamos começar aí pelo José Luiz Nobre Ribeiro, presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, CONACEM, que representa o doutor Olavo Machado. Qual a palavra é ele? Pode puxar o microfone. Gostaria de cumprimentar a mesa, os nobres deputados e a todos os presentes. E agradecer o convite para participar dessa reunião. Esclareceram, talvez um pouquinho melhor, o meu posicionamento. Eu sou o presidente do Conselho de Consumidores da CEMIG, o Conselho de Consumidores que é representado dentro desse Conselho, representa as cinco entidades de classe que, em audiência pública, foram escolhidas para representar aquele segmento de consumo. O FEComércio, o FIING, a FAING, o Movimento das Donas de Casa e o Poder Público, que é através da Frente Mineira de Prefeitos. Bom, esse Conselho é constituído dessas cinco pessoas, com cinco suplentes, e elegem o presidente, que, no caso, nesse momento, sou eu. E todas as distribuidoras do Brasil têm um Conselho de Consumidores, dentro desse mesmo critério de estrutura que é, existe uma lei regulamentando isso. E esses Conselhos de Consumidores do Brasil têm uma associação, que é a chamada Conselho Nacional de Consumidores, o Conacem, que eu fui eleito também presidente desse Conselho. Nesse momento aqui, eu estou representando o Conselho, o assunto é muito mais CEMIG, representando o Conselho de Consumidores do CEMIG, e, em particular, também, a FIEG me convidou para representar, em particular, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, através do convite que tinha sido endereçado ao presidente... A Lúcia Helena Junqueira. A Lúcia Helena está aqui do meu lado. E a convocação foi feita do presidente, Olavo Machado, que repassou, para mim, a presença para representar aqui a FIEG. Bom, com relação àquilo que foi exposto aqui até agora, realmente nós participamos da audiência pública que esteve no dia 28 de março, aqui em Belo Horizonte, e esse assunto é realmente muito perverso. Esse aumento é, literalmente, falando em termos elétricos, é um choque. Literalmente se falando. Curto-circuito de alta tensão. É um choque. Curto-circuito de alta tensão. É um curto-circuito de alta tensão. Quando a gente entra, sai do sentimento de choque que a gente teve e entra na análise do que está sendo feito, o assunto se torna mais complexo. Por que se torna mais complexo? Porque as tarifas, hoje, a metodologia de cálculo das tarifas, ela se apresenta, de certa forma, perversa. Porque, da mesma forma que ela pode, em um determinado ano, diminuir a tarifa, em determinado ano, o mesmo cálculo, a mesma metodologia pode trazer um aumento. Talvez isso tenha que ser reestudado a nível de estruturação legal. Porque um aumento como esse, decorrente de uma série de motivos, que eu posso rapidamente falar aqui, ele está aplicado... Só pode denumerar os motivos, explicar ao consumidor nesse momento, que está nos assistindo, inclusive. Ok. É lógico que não temos como detalhar demais. Mas a metodologia, ela envolve uma série de cálculos que, numa revisão tarifária, e não no reajuste tarifário, que o reajuste é feito a cada ano. Esse reajuste, ele tem dois componentes, que é a inflação e a outra componente, é o chamado fator X, que é um fator de qualidade da concessionária que pode penalizar ou não, ou dar algo mais pela qualidade do serviço prestado. isso é o chamado reajuste tarifário. A revisão, ela é feita em períodos de quatro ou cinco anos, dependendo da concessionária. E, quando entra no período da revisão, o componente não é só a inflação e o fator X. Ele entra com uma série de outros detalhes, como, principalmente, tudo que a empresa investiu nos últimos quatro ou cinco anos, dependendo da concessionária, que vai constituir a chamada base de remuneração tarifária, que é uma aplicação de uma taxa de retorno, que é determinada pela ANEL, é para todas as concessionárias do Brasil, e essa percentagem é aplicada sobre essa base de remuneração. Isso é só feito de cinco em cinco ou de quatro em quatro anos. Então, no ato da revisão, que é o que está ocorrendo nesse momento, entra esse componente... Os últimos cinco anos. É, de todos os ativos que foram incorporados à empresa nos últimos anos. Isso constitui uma... Então, de 2013 a 2017. É, a de quatro anos, é de um jeito, a de cinco anos é outro. Então, é 2013 para cá. Até 2017. 2018 não está incorporado nisso. Vai estar na próxima revisão daqui a alguns anos. Bom, nessa base de remuneração tarifária, é aplicada em cima disso uma taxa de retorno que a ANEL determinou para todas as concessionárias de distribuição do Brasil uma percentagem de 8,09%. É chamada em inglês de WOC. Em cima dessa base de remuneração. Essa taxa é o primeiro detalhe de um questionamento que nós estamos fazendo para a ANEL, porque, pela metodologia da ANEL, era para ser 7,7. E a ANEL determinou, não para a SEMIC, para todos, que fosse 8,09. A taxa de retorno. A taxa de retorno em cima da base de ativos investidos nos últimos anos. Esses ativos são todos auditados por uma empresa cadastrada dentro da ANEL que tem a obrigação de ir a campo verificar item por item se realmente foi investido, se estava funcionando, se foi bem comprado, se a taxa, a precificação desses itens foi de acordo com o mercado, então a ANEL faz esse trabalho. Eu não estou aqui elogiando ou dizendo que a ANEL fez certo ou fez errado, é a metodologia. O senhor está explicando os meandros, os complexos estando. A complexidade do cálculo tarifário. Nós estamos aprendendo que o senhor tem realmente domínio total do assunto. É, eu procuro, total a gente não consegue, é muito complexo, não dá para aprender. O senhor não tem, imagina nós, consumidores e políticos. É muito complexo, às vezes, quando a gente vai até como conselho de consumidores dentro da ANEL, a gente encontra lá dentro até dificuldades, porque é compartimentado, então, uns estão tratando de um assunto, outros de outro, outros de outro, e no final formam um monte de pacotes que formam um pacotão, vou chamar assim. E nem, às vezes, nem todo mundo domina o assunto. E a gente, que é, no caso de conselho de consumidores, que é um trabalho voluntário, ainda depende da nossa disponibilidade para poder analisar isso. Mas, dentro da metodologia utilizada, isso passa em uma revisão tarifária pela remuneração das bases de ativos, que é auditada, e aí pode ter o primeiro questionamento, tem outra auditoria nesse momento, dentro da ANEL, auditando a auditoria anterior. Ela não foi completada ainda. Podemos ter surpresas, positivas ou negativas, em cima dessa nova auditoria que está sendo feita. A princípio, seria completada para a próxima semana. Ontem mesmo, eu liguei para a ANEL e perguntei sobre isso. Ainda não está finalizada. E entram os outros componentes da revisão tarifária. O que mais pesou, nesse momento, foi exatamente a energia, a compra de energia. a energia está mais ou menos sendo aqui, para mais da metade desse aumento aqui, são os componentes chamados componentes financeiros, que era, tanto o atrasado quanto o atual, que é em relação à previsão de qual receita que a empresa vai ter nos próximos anos, que é feita na época da revisão. E esses componentes estão pesando quase que 13% dos 25%, esses componentes financeiros. E isso é dentro da metodologia de cálculo da ANEL, que pega tudo aquilo que aconteceu entre receita que estava prevista e a receita real que aconteceu. E a previsão do que vai ter para os próximos anos é julgado nesse momento. Então, é feita uma previsão do custo de aquisição de energia, são colocados os componentes financeiros, que, nesse caso, só eles foram 13%, nesse momento, e os encargos setoriais, que é outro nó na nossa cabeça. Porque, no Brasil, os encargos setoriais são extremamente pesados. Nós estamos pagando na tarifa de energia... Aturge e Atust. Não, Aturge e Atust são as tarifas de FII. É a transmissão e a distribuição. Teoricamente, uma empresa distribuidora como essa... Tem vários encargos setoriais para nós. Os encargos setoriais são vários. Um deles é a famosa CDE, Contra o Desenvolvimento Energético, na qual é colocado custos, por exemplo, para a tarifa social, subsídios para irrigação, para o setor agrícola, a CCC do combustível da região norte, que é uma compensação sob ICMS, que os estados do norte perderam quando foram integrados ao sistema nacional. É por um período determinado que isso vai acontecer. Tudo isso está julgado em encargos setoriais. Esses encargos setoriais... O aumento desses encargos setoriais, que é principalmente a CDE, ela está pesando 4% nesses 25%. Esses encargos setoriais, se a gente for analisar, em termos... A lei está mandando que se coloque na tarifa, mas a gente teria que pensar o seguinte, quem tem que pagar esses encargos não teria que ser os outros consumidores de energia elétrica. Na nossa opinião, deveria ser o contribuinte. É lógico que não tem almoço de graça. Alguém vai pagar isso. Se você concede um subsídio para alguém, alguém vai pagar esse subsídio. Isso é um cruzamento de valores que tem que fechar entre o que se arrecada e o que se paga. Agora, tem encargos setoriais que não são... que o governo considera como estratégicos. Estratégicos não são estratégicos para nós, consumidores de tarifa. São estratégicos para políticas do governo, que não estão entrando no mérito se elas são adequadas ou não. Mas isso está nos custando esse ano mais 4%. Só a CDE teve um orçamento feito no Ministério de Minas e Energia, junto com a ANEL, de aumento de 30% de um ano para o outro. Porque cada vez que se coloca um subsídio para alguém, aumenta mais ainda essa cota de CDE e nós todos, que não somos beneficiados, temos que pagar isso dentro da tarifa de energia. esse aumento está dando 4%. Os custos de aquisição de energia, que é o corrente para o próximo ano, é 2,6%. E os componentes financeiros, que é o que a ANEL calculou com o chamado CVA, que é o custo da energia adquirida e que não foi paga. A distribuidora, segundo a ANEL, adiantou esse recurso e agora tem que cobrir, digamos, um déficit. nisso aí ela julgou 13%. Esse é um assunto que nós estamos questionando. Por que que, veja bem, esse 13% é um valor elevado. Muito elevado. O que que ela tem que cobrir o quê? Explique novamente para que o consumidor entenda. Um dos que eles colocaram é que uma parte desses custos é exatamente proveniente da chamada PLD, o custo da energia que é muito flexível, ele muda a todo instante, dependendo do sistema, do problema de águas no país, do problema de acionamento de térmicas, que foi citado aqui pelo deputado e outras coisas desse tipo. Ou seja, então, você tem uma energia, vamos dizer assim, prevista e de repente você aciona a opção de térmicas. Não estou entrando aqui no detalhe quanto é que foi se houve uma conta certa ou errada nesse aspecto aí que foi colocado. Mas essa conta, ela tem que ser paga. Ela tem que ser paga e teoricamente tem que ser paga por quem consome. Somos nós, consumidores. aí é importante definir, deixar claro o seguinte, existe, o sistema brasileiro, existe geração, transmissão e distribuição. Então, quando você paga na conta final de energia, nós pagamos para a distribuidora. Só que a distribuidora, ela tem que colocar na conta da tarifa dela o valor da energia que é pago para as geradoras, o valor da transmissão de energia que é pago para as transmissoras e tem que pagar a própria operação dela, distribuidora, e mais a taxa de retorno sob a base do investimento do ativo. Nesse cálculo de 25%, a CEMIG na distribuição está com 4,6% de aumento em relação ao ano anterior. A CEMIG distribuição, vou deixar isso bem claro, é a parte da CEMIG distribuição nos 25%. O restante, ou seja, 21% mais ou menos, não tem a ver com a CEMIG distribuição. Tem a ver com a produção. Tem a ver com a produção e a transmissão, eu diria que não está afetando tanto assim, a transmissão está em torno de 1,38% de aumento no período, para ser aplicada agora em um novo período. Então, o problema é na produção de energia. É na energia e nos encargos setoriais antes da gente falar de impostos. O deputado aqui, todos os dois citaram claramente o problema dos impostos que representam... só o ICMS 31% aos consumidores. Nós estamos falando de, quando você fala em cima do custo inicial, totalmente calculado, o tal cálculo por dentro e por fora, em cima do custo final é 30% do preço final, ou 40% sobre o preço. O valor dos impostos é extremamente elevado e não é de hoje que nós estamos batendo essa técnica. 40%. 40% calculado por dentro, por fora, ou 30% quando é calculado por dentro. é um pouco complexo, ou seja, quando você tem a tarifa que foi colocada na tarifa, sobre aquele total a gente está pagando 30%. Quando você calcula em cima da base sobre o qual se calcula o imposto, é como se fosse 40% acima. No final, tem um valor. Então, o ordem do que se paga na conta de energia elétrica, 30% é imposto. Em cima, 30% sobre o valor total da fatura. Total da fatura. Na qual está tudo isso, energia, transmissão, encargos setoriais, a distribuição... Eu achei até que daria mais? Como? Eu achei até que daria mais do que isso. Não, 30%, dá 40% quando calculado por fora. Eu calculei que dava isso quase uns 48% por fora e 40% por dentro. Dá, porque ainda tem mais 5% no federal, do pisco ou fisco. Tem o federal no meio. Então, o total vai dar em torno de quanto? Federal ou estadual? 41% a 42%. 42%. É, isso aqui no estado de Minas Gerais. Porque tem estados do Brasil que a ICMS é bem mais baixa do que aqui. Então, um dos pleitos que tem que se fazer e continuar todo mundo aqui trabalhando, é trabalhar para reduzir as alíquotas ICMS que são cobradas em Minas Gerais maiores do que em outros estados. Isso está pesando no nosso desenvolvimento, no nosso custo de produção, das atividades produtivas, aí já não estou falando da parte residencial, mas dos setores produtivos que estão dentro dos conselhos, rural, comercial, industrial, são ônus violentíssimos que trazem redução ao aplicar esses aumentos tão altos na tarifa de impostos. Nós estamos retirando da população a sua capacidade de consumir outros produtos, porque é para poder pagar impostos na energia. Então, isso atrapalha o desenvolvimento, atrapalha a renda do consumidor. Não é positivo, é negativo para nós. Talvez, se a gente disponibilizasse mais dinheiro para o consumidor e ele comprasse outros produtos, os impostos que eles seriam cobrados sobre os produtos que ele consome, estaria compensando o Estado daquilo que ele deixasse arrecadar na energia. Então, acho que um dos pleitos que a gente tem que fazer é de reduzir a líquida do ICMS no Estado de Minas Gerais, até porque tem um benchmark aí claro em relação aos Estados. 2% no ano de 2016, 29% para 31% no ano de 2016. Houve algumas variações, sim. Houve mais um aumento do ICMS neste atual governo. Teve, teve um aumento. Eu, inclusive, votei contra aqui na Assembleia, o deputado João Leite, o deputado... O comercial era 18%, passou para 25%, foi um no comercial. O comercial era 18% e passou para 25%. Infelizmente, essa Casa de Leis, como todo poder legislativo, se subjulga ao Executivo. Os deputados têm um processo em que o governador aperta segurando emendas parlamentares, fazendo o jogo de poder que tem na mão para tirar a autonomia, a serenidade, o bom senso da Casa e fazer com que os deputados pensem nos seus interesses eleitorais, dos seus interesses de redutos e de prefeituras e do próprio sistema político, como um ponto de reprodução do sistema político. E aí, nós chegamos nessa loucura aonde o governador de Minas, o governo do PT, nesse governo, fez um aumento de 18% para 25% para a área comercial, 18% do ICMS para 25%, num dos momentos das maiores crises do país no ano de 2016, com 10 milhões de desempregados, com o país praticamente em 2016 falido, o governo do Estado veio aqui com essa proposta e ela até queria subir mais. Em outros casos, nós temos segurado alguma coisa aqui, conseguido retalhar, fatiar, reduzir, mas a ganância que está sendo colocada por este governo não é brincadeira com o descontrole da despesa e atrás de receita. E ele gosta das coisas fáceis, centraliza a arrecadação em cima da energia elétrica, centraliza a arrecadação em cima dos combustíveis, ou seja, a energia no Brasil é a energia mais cara do mundo. Para um país que tem um sistema de produção de petróleo, para um país que tem um sistema hidroelétrico, para um país que tem sol o ano inteiro, para um país que tem ventos, para um país que não tem problemas de maremoto, pufão, furacão, terremoto, etc., etc., que seria um custo de destruição das subestações e de problemas, se fosse um país capaz de todos esses efeitos climatérios, um país que não tem necessidade de ter aquecedores nas casas, com um inverno de 30 graus abaixo de zero, 20 graus abaixo de zero, de 15 graus abaixo de zero, de 10 graus abaixo de zero, como na Polônia, na Serba, na Alemanha, como na própria Rússia. Então, na verdade, tantos outros países dos Estados Unidos e outros tantos do mundo afora, Inglaterra, Escoça, Coreia, invernos rigorosos de 20 graus abaixo de zero, como na Coreia, 15, 10, abaixo de zero, onde se faz necessidade de 24 horas estar queimando energia para manter aquela inflação de escolas, creches, metrôs, onde o consumo de energia se faz acentuado nesses países que não produzem uma grama de carvão ou uma grama de petróleo ou uma grama de energia renovável. Muito difícil, importam tudo, consomem, como o caso da ilha japonesa, e tem energia atômica, energia caríssima, difícil, com incidentes, com problemas muito mais complexas, mas é a forma que nós temos. Eu acho que o senhor pode completar a sua colocação, se deseja mais alguma coisa, vou passar aos outros convidados e podemos voltar ao senhor. Eu vou só terminar. Realmente, então, os impostos é um ponto que tem que ser abordado, mas não vai ser definido para essa tarifa, porque isso é um componente a ser cobrado por cima disso que está sendo discutido. Ou seja, vai estar se cobrando, no caso residencial, que é 30%, sobre os 22,8% que está sendo aplicado sobre o residencial. Uma pequena correção, a indústria, a principal parte da indústria representada no setor de distribuição de energia é a que recebe em média tensão. É o grupo A4, que é chamado, o aumento está em torno de 24%. A indústria em alta tensão, que a maioria deles são consumidores livres, aí o imposto está sendo quase 34% a 35%. Mas há uma distinção dando a média de 25%. Bom, isso aí está, quem for ler nos artigos da ANEL vai encontrar lá os números colocados. Então, o outro ponto que nós abordamos é um apelo que nós fizemos para a diretoria da CEMIC, pelo Conselho de Consumidores, mas que também é um apelo que interessa às demais classes e também às entidades de classe, que é a CEMIC diferir uma parte desse aumento pelo menos para o próximo ano. Então, nós fizemos uma carta, mas isso depende da CEMIC concordar ou não, não é a ANEL que define, de uma parte desses componentes financeiros, por exemplo, em torno de 7%, eles deixaram de cobrar esse ano e passar para o ano seguinte. Mas não é uma decisão nossa, é uma carta com um apelo que nós fizemos, mostrando o que Os 26% e os 35%. 25% menos 7%, vamos chamar assim na média. Mostrando todos os problemas que esse aumento está trazendo para nós, o choque que eu falei no início. Mas, fora isso, também continuamos acompanhando na ANEL os outros dados que estão sendo levantados e eu diria que até o momento não encontramos na metodologia, que é perversa, é perversa, não encontramos erro, não encontramos um erro ainda. Mas vamos continuar analisando dentro da nossa capacidade, a competência e o que a gente pode fazer, e não são só nós que estamos olhando isso, outras entidades estão também olhando, para ver se se encontra alguma coisa que justifique uma redução desses números que estão colocados. Agora, é importante que a gente trabalhe não só os impostos, mas também o modelo do setor elétrico brasileiro que também foi falado aqui, que vem todo distorcido desde a época da MP579, que trouxe problemas seríssimos para nós. Esse modelo está em pauta no Congresso Nacional, só que não está colocado como vetor estratégico agora do governo nesse momento. Está se falando mais da privatização da Eletrobras. Nesse modelo, algumas dessas distorções vão ser corrigidas, mas uma delas que a gente tem que sempre falar é o problema do nosso modelo de geração que abandonou-se completamente a geração hidrelétrica com reservatório e passou apenas para fio d'água. Esse negócio trouxe uma insegurança energética muito grande e uma busca sempre maior de busca de fontes alternativas que são mais caras do que a hidrelétrica. Isso está afetando o custo da energia para nós todos, independente de residencial, rural ou comercial. Então, nós temos situações conjunturais do setor elétrico que têm que ser bem trabalhadas pelos parlamentares, sejam estaduais, sejam federais, que estão afetando substancialmente o custo da energia elétrica no Brasil. É um modelo perverso nesse momento. Só não explica um lucro de um bi, não é? Isso é algo que está dando lucro e... A CEMIG tinha que estar aqui para explicar isso. É, e está penalizando o consumidor, não é? Desculpe, só. A CEMIG, nós questionamos, não estou dizendo se está certo ou errado, porque não tem como analisar isso. Nós perguntamos para a CEMIG sobre isso, logo após a audiência pública, porque é um lucro de um bi e a necessidade desse aumento. A CEMIG apresentou dados dizendo que a CEMIG distribuição teve um prejuízo de quase 200 milhões. O lucro de um bi tanto é da holding, que envolvendo a geração e a transmissão. Se isso justifica, eu acho que eu prefiro que a CEMIG venha para cá falar claramente se isso é correto, se é certo, se é errado. Por isso que te convocado, eles têm que vir aqui explicar, não eu. É preciso explicar. Realmente, qualquer coisa que se fala em investimento elétrico, nós estamos falando de bilhões. Um bilhão é troco. Um bilhão não faz nenhuma usina no Brasil elétrico hoje. Então, na verdade, nós estamos falando de gerar energia, que se faltar energia, desliga os hospitais, as indústrias não podem ampliar a capacidade, o racionamento acaba com o PIB do país, gera um desemprego brutal, é o caos. Então, um bilhão é um número grande, mas vamos lembrar, João, que os investimentos desse setor de energia elétrica são 20 bilhões, 30 bilhões, 15 bilhões, que tem que essas empresas dar conta para o Brasil continuar abrindo supermercados, shoppings, cheio de geladeira, cheio de coisa, e depois a indústria poder fazer cimento, poder fazer alumínio, que é altamente consumido de energia, montar carros, tudo robotizado, a energia elétrica é fundamental. Agora, a CEMIC peca e é irresponsável de não vir aqui debater isto, porque ela tem razão em muitas coisas que ela está colocando aí e outras não. E aí ela não vem para o enfrentamento como se isso aqui não existisse, como se nós estivéssemos aqui para brincar e como se ela não estivesse com o monopólio de algo tão importante, ela é uma monopolista, no caso do Estado de Minas Gerais, você não faz uma distribuição com outra distribuissora, não é um sistema concorrencial, ela não vem aqui explicar essas dúvidas do João Leite. João Leite quer saber essas dúvidas, a dona Maria, o senhor Joaquim também quer saber, não sou economista, sou administrador, não tem noção dos investimentos, do que custa trazer uma linha de transmissão de tal lugar para quantos bilhões e é de tal lugar, ninguém sabe disso, o que ele sabe é que vai sangrar o bolso dele, ele vai ser espancado, açoitado com o chicote do PT de cinco estrelas na ponta, no lombo, com o aumento de 35% da SEMIG pediu aí e 25% lá dentro da ANEL, se a ANEL vier a dar esse aumento, realmente o chicote com a estrela de cinco pontas vai rasgar o lombo das empresas, vai rasgar o lombo da senhora da Maria, vai rasgar o lombo do senhor, senhor Joaquim, e nós aqui que estamos nessa comissão de defesa do consumidor e do contribuinte, não podemos aqui, mesmo sabendo desses problemas todos, nos calar e devemos aqui convocar, o senhor Lismar Prado votar aqui, o João Leite, nós vamos convocar aqui, não precisa ser o presidente, mas o diretor responsável por isso, que possa vir aqui e debater com a pessoa que representa os consumidores de alto nível, que tem conhecimento da causa estudada, nomeado por todos esses órgãos que o senhor colocou e também aqui os representantes que estão aqui. Vamos passar agora a palavra, eu agradeço a palavra ao senhor, o senhor tem alguma coisa para falar? Não, não, só realmente complementando a nós como Conselho de Consumidores e também representando a entidade de classe aqui hoje, evidentemente que um aumento desse está absolutamente nos preocupando terrivelmente, e temos que tentar achar alguma forma de reduzi-lo. É um pouco complexo, mas o nosso interesse é esse. Isso não só aumenta os custos das áreas produtivas, retira capacidade de consumo do consumidor residencial e traz dificuldades para o desenvolvimento do próprio Estado de Minas Gerais. Então, acho que é um problema de nós todos, não tem nem dúvida. Passa a palavra ao senhor Edilson Cruz, representando o CDL Belo Horizonte. Com a palavra, o senhor Edilson, muito obrigado, senhor, pela convicção. Muito boa tarde, senhor presidente, deputado Filipe Atchê, deputado João Leite, deputado Elismar Prado. Muito obrigado pelo convite em nome do presidente Bruno Falsi e para não delongar depois dessa brilhante aula, não, mas é uma brilhante aula mesmo que a gente conhece poucos detalhes disso. Complexo o assunto. Foi muito boa aula para se ser dada ao povo e àqueles que têm interesse. Precisamos até conversar mais e ter mais aulas sobre isso. Queria lembrar um ponto que o deputado Elismar colocou logo no início e realmente eu vejo como um ponto importante para ser discutido no país, que é as agências não são de Estado e sim de governo. E realmente é um negócio que no Brasil tudo acontece dessa forma. Nós tivemos um erro histórico de criação. O Estado criou a nação e não a nação, o Estado. Mas isso é diletantismo para um outro momento. fazendo coro a tudo que foi dito, nós fizemos uma breve análise e considerando um aumento de 25% para o comércio, não só indústria, que o aumento é maior, lanchonetes, bares é maior, mas um aumento de 25%. Por que lanchonetes e bares são maiores? Porque eles têm maior consumo de energia, por causa de freezers, de geladeiras, micro-ondas e outras coisas. Mas, no comércio, nós temos o comércio, que eu estou falando mais aí, tecidos, lojas e tal, no final, vai dar um aumento na planilha de custo de 4%, o que vai refletir de 1% a 2% no custo final da mercadoria. Pode-se achar que 1% ou 2% é pouco. Não, não é pouco, não. É muito. É muito. É muito dinheiro. E pode inviabilizar a concorrência que nós temos hoje, inclusive com vendas pela internet, vendas de outros estados. Hoje, o consumidor, infelizmente, com o nível de acesso às mídias, ou felizmente, que nós conhecemos mais, mas ele vê um produto na internet, vai na loja, a loja virou vitrine, pega o produto, não, é esse que eu quero comprar, compra no site. Então, inviabiliza muito, 1% ou 2% no custo final de mercadoria, é muito alto para nós suportarmos. Nesse momento, por todas as razões já benditas aqui dos senhores deputados, pelo senhor, nós não podemos concordar com o aumento ao nosso ver, absurdo, dessa tarifa. Aumento, a gente sabe que tem que ter, todos nós temos problemas, tem inflação, mas não nesses patamares. A conversa tem que ser de outra forma. E essa colocação do nobre, presidente do conselho, aqui, presente, a gente também faz a casa, que é trabalhar no sentido de redução da alíquota do ICMS. Nós brigamos por isso há muito tempo, mas a casa aqui, por ser a voz do nosso povo, eu acho que deveria nos ajudar nisso também. Eu queria pontuar isso, que só que esse aumento de 1% a 2% no custo final é muito impactante para o comércio. Bom, dito isso, não vou delongar mais para que possamos continuar. Muito obrigado. Agradeço, Edilson Cruz. Passa a palavra à senhora Mariel Orci, assessora jurida da Fê Comércio. Boa tarde a todos. Cumprimento os deputados da mesa, todos os convidados. Sem mais delongas também, reitero as palavras do doutor Edilson, de todos os deputados, a indignação de um aumento desarrasoado nas contas de luz, dessa correção exorbitante, que vai impactar diretamente nas atividades e no custo, chamamos do custo Brasil, que o empresário tem hoje. Não basta um sistema tributário extremamente complexo, difícil, uma carga tributária pesada do contribuinte, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, aguentar sem retorno do Estado em relação à segurança, em relação à saúde ou em relação a outros aspectos sociais, mas o custo vai diretamente no bolso do contribuinte. Então, embora tenham aspectos técnicos a serem relevantes, discutidos aqui, que eu também não vou adentrar nessa seara, que foi muito bem colocado pelo presidente do Conselho, mas é importante a gente destacar que o posicionamento também dos representados da federação é uma análise mais detalhada desses custos, desse aumento, dessa tarifa e também do bolso do próprio contribuinte, para que seja uma... para que a gente possa equilibrar, obviamente que nós temos que ter uma correção, isso é como o senhor Edilson colocou, como foi pontuado uma correção anual que ocorre, mas de fato grande parte das empresas aqui em Minas Gerais são compostas por micro e pequenas empresas, o micro e pequeno empresário já sofre uma concorrência desleal com as grandes empresas e se tiver aí um custo ou uma uma elevação da tarifa da energia elétrica vai compor diretamente na planilha de custos da empresa e vai acabar quebando. As padarias iriam elevar a quanto? 25% padarias? Eu acho os de baixa intensidade é 22,79%, eu acho. Para os consumidores residenciais é 22,39%, para os de baixa intensidade 22,79% e para a indústria 34% e alguma coisa. Então, a média é um quarto do valor da energia elétrica que se paga hoje, lembrando que também incide o ICMS em cima desses valores. Então, trabalharemos também exatamente em conjunto para combater essa correção desarrasoada e também para combater esse desequilíbrio das alíquotas e da cobrança dos impostos do Estado de Minas para que nós possamos deixar o comércio concorrente à altura da concorrência com os outros Estados da Federação. Sem mais delongas, era isso. Muito obrigada pelo convite. Vamos passar também a palavra nesse momento para a dona Lúcia Helena Junqueira Jucá, secretária-executiva da Câmara de Petróleo e Gás e da Câmara de Energia da FIENG, que vai também fazer as suas considerações. E tem até uma pergunta aqui do internauta agora mesmo. Nós vamos pedir ao presidente do Conselho do Consumidor, representante dos consumidores para que possa falar sobre João Paulo, Sacramento. Gostaria de saber se esse reajuste é devido à perda das concessões das usinas de Jaguara, Miranda, Volta Grande, entre outras. é um ouvinte, um telespectador fazendo esse questionamento, se esse aumento tem a ver com a perda pela CEMIG das concessões de Jaguara, Miranda, Volta Grande, entre outras. Vamos ver aqui quem tem condição de dar essa resposta, já que a CEMIG não vem aqui para enfrentar o povo de Minas Gerais, está escondida no prédio aqui a menos de 50 metros, 50, 70 metros e não aparecem aqui enclausurados naquele grande edifício moderno, bonito, com ali porto e tudo. O governador sempre dá o ar da graça de estar lá, estar lá despachando no segundo e não gosta de ir lá para a cidade administrativa e fica por aqui pertinho, aqui no miolinho de Belo Horizonte. Então, na verdade, nós, como bom Belo Horizonte, indo aqui no miolo, Lourdes, Savassi, funcionários, Serra, onde ele mora, originalmente, no Mangabeira, não quer ir pegar a zona leste para ir trabalhar. Então, fica por aqui retido aí, ele está pertinho, está lá dentro da Semig, e não vem aqui responder os mineiros e o povo de Minas Gerais de nenhuma dessas dúvidas. Não é eu, não, governador, é o João Paulo que está perguntando. A Semig tinha que estar aqui. Arruma alguém da companheirada, da petista, para vir responder? Tem tanto companheiro, tanta boca, 100% de aumento de jeton, é boquinha que não acaba mais, é nego ganhando 50 mil para dar palpita da Semig, não sabe trocar uma lâmpada, está no conselho, não troca uma lâmpada, companheiro, mas é bom, é companheiro, carrega a estrela de cinco pontas no peito e está lá na Semig ganhando 50 mil reais, você está entendendo? Ei, governador, sai da toca e vamos para a luta. Deixa eu passar a palavra, porque, se nós for falar desse setor e desse conselho, até o Helvéstio Magalhães, que não sabe nem a diferença do que é, amperagem, voltim, não conhece nenhum voltim que é médico, deve estar nesse conselho, pendurado numa teta dessa na Semiga e recebendo. É o homem de 100 mil reais de salário por meio de tanto jeton e boca nessas estatais. companheiro é companheiro, como diria aquele vereador lá do Berlândia, e aquilo é aquilo. Então, vamos, como eu sou aquilo é aquilo, palavra com a senhora, com a senhora Lúcia Helena Junqueira Jucar, que vive o senhor Aniceto lá em Uberlândia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite aos senhores deputados e parabenizá-los pela iniciativa. Nós temos, na FIENG, nós temos, aqui eu represento a Câmara da Indústria da Energia, e estamos realmente muito preocupados, não só com clientes finais, mas a indústria, principalmente. esse absurdo desse aumento reflete em todo, principalmente no Estado de Minas, que hoje já é considerada a energia mais cara do Brasil. Tanto é que a energia fotovoltaica está se desenvolvendo muito bem aqui dentro do Estado, exatamente pelo preço da energia da CEMIC. Estou falando rapidamente isso aqui, só complementando, o senhor presidente deu a palavra, então estou explicando sobre a Câmara da Energia, e essa iniciativa de vocês, dos senhores, é muito importante, e nós estamos aqui para uma próxima, estamos, e pretendemos contribuir também, não só como indústria, mas como consumidores finais. Agradeço. Muito obrigado à senhora Lúcia Helena Junqueira, Jucar, secretária executiva da Câmara de Petróleo. O senhor poderia responder para nós, antes de passar a palavra, uma pergunta do senhor João Paulo, do Sacramento, telespectador ao vivo pela internet, nos questiona, se gostaria de saber se esse reajuste é devido à perda das concessões das usinas de Jaguara, Miranda, Volta Grande, entre outras. O senhor poderia? responder ao João Paulo. Não, isso não tem nada a ver. Igual eu expliquei antes, esse aumento está sendo aplicado sobre a CEMIC de distribuição. A geração de energia é outra empresa, e a implicação de variações no custo de geração de energia elétrica no Brasil, eles são redistribuídos nos leilões de venda de energia para todas as concessionárias do país. Esses leilões de energia são feitos através de uma entidade chamada Câmara de Compensação de Energia Elétrica, que abre os leilões de aquisição de energia. Quer dizer, quando a gente compra energia aqui na CEMIC de distribuição, nós não estamos comprando da CEMIC de geração, nós estamos comprando da geração do Brasil, vamos dizer assim, do pacote de geração do Brasil, via os leilões da Câmara de Compensação da CCE. Então, Jaguara, se tem alguma implicação em aumento, é um aumento de energia para todos, e não particularmente para nós, só consumidores de venda de energia. Entendi. Entendi. Muito obrigado, agradeço mais uma vez ao senhor José Luiz Nobre Ribeiro, presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, CONACEN, aqui hoje, participando da nossa audiência pública, ele que é uma pessoa extremamente entendida, poderia fazer um contraponto aqui, num grande debate com o ausente CEMIC. Vamos passar a palavra ao Carlos Alberto Moreira, que representa o senhor Emílio César Ribeiro, presidente da Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais Federal Minas. Com a palavra, senhor. Muito obrigado. Gostaria mais uma vez de agradecer ao deputado Felipe Thier pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando e pela parabenizá-lo pela iniciativa e tomada nesse curto prazo de fazer essa audiência pública, aos demais deputados também que aqui participaram. Mas, eu não vou discordar de nada do que foi dito até agora, até pela lógica imposta de todos os argumentos, só ressaltando que realmente é um problema social, econômico, que se impõe a todo o povo do Estado de Minas Gerais e, mais uma vez, é uma situação que acaba pesando mais no bolso da população, do povo em geral e daqueles que consomem energia elétrica no seu dia a dia. Porque, no caso, por exemplo, dos grandes industriais, dos grandes shopping centers, eles ainda têm a possibilidade de adquirir energia elétrica de outras unidades da federação com uma condição um pouco diferenciada por não serem consumidores cativos. Enquanto nós todos, a parte do povo do Estado de Minas Gerais, como consumidores cativos, não temos nenhuma outra opção do que comprar energia da própria SEMIG, pagando aquilo que nos é imposto sem qualquer possibilidade de discussão. Então, mais uma vez, o preço cai no bolso do povo. O povo vai ter que usar lamparina, o povo vai ter que usar vela, o povo vai ter que desligar, cozinhar na banha para não ter geladeira, freezer, o povo vai ter que tomar água quente, igual chinês, entendeu? Porque daqui uns dias, com 30% de aumento na água, o povo não aguenta, não tem aumento de salário, não tem emprego, e a SEMIG pega o chicote, põe a estrela de cinco pontas na ponta e rasga o couro do povo de Minas Gerais, ninguém aguenta levar uma chicotada com essa estrela pontuda na ponta, rasga, que deixa o couro sangrando, não tem condição, a D. Marília entendeu? Então, na verdade, não tem condição, a família está sofrida, está difícil, e isso tira também toda a competitividade da indústria mineira, vai vender para quem? A indústria mineira produz com aumento de 35% de energia, vai produzir o quê? Nem o pão de queijo de Minas, industrializado, vai dar conta de ser vendido daqui uns dias com 35% de a... nem a Forno de Minas, nem sei quem lá mais, essas empresas de pão de queijo vão ter que fechar, porque sobe 35% de energia para bater a massa lá, para fazer aquilo lá, para poder colocar na esteira, aquilo tudo é energia elétrica, é uma indústria de pão de queijo que vende para o país todo, para o mundo todo, às vezes, então, nem a fabriqueta de pão de queijo, a fabricona de pão de queijo vai sobrar aqui em Minas Gerais com essa política de aumento de 35% para a energia industrial. Então, é um assunto seríssimo, a gente não vê muita importância disso, está rondando aí, essa notícia está para ser colocada a qualquer momento como uma verdade, com a Declaração da Anel autorizando esse açoitamento dos consumidores industriais, residenciais, e nós não podemos ficar aqui como membros da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte de bicalado, sem dar publicidade, ciência disso nessa comissão, e lamentando aqui a ausência normalmente do pessoal da CEMIG. E vamos marcar o Ismar Prado e o deputado João Leite, que teve que se ausentar para resolver um problema no seu gabinete, uma nova audiência, tentar organizá-la melhor, nós ficamos um pouco apavorados, porque foi nos dito que o aumento seria na sexta-feira e saímos um pouco assodados nessa reunião. Mas vamos estudar uma estratégia melhor agora, junto com o deputado Ismar Prado e o deputado João Leite, para podermos fazer uma coisa, que isso aí, gente, mexe com a vida de milhões e milhões de famílias, hospitais, escolas, de todos os mineiros. Isso aqui é um assunto importante, e essa comissão de defesa do consumidor e do contribuinte está aberta para isso. Nós vemos realmente uma situação que nos preocupa e nos deixa muito angustiados perante essa resposta da ANEL e essa necessidade desses aumentos gigantescos solicitados pela CEMIC. Alguém tem mais alguma coisa? O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Pois não. O senhor poderia ir falar ao microfone, fazendo favor? Em relação aos prazos, a P012, que foi aberta sobre a revisão tarifária, ela tem um prazo de contribuição para o público em geral, inclusive entidades de classe, conselhos, até a sexta-feira, agora, dia 20. Perda de quê? Não é o aumento, é prazo para apresentar as contribuições dentro da AP12. AP, se traduz por... 012, que é a audiência pública sobre a revisão tarifária. Então, até agora, na verdade, o prazo é 21, que é um feriado, mas, então, eu estou falando que é dia 20. É o prazo para apresentar as contribuições. Esse é o prazo. Nada impede... Tem que parcelar esse aumento em dez vezes. Sem juros. Já pode apresentar lá. Agora, nada impede que após esse período de contribuição, que é até sexta-feira, qualquer entidade, qualquer consumidor que se sinta prejudicado, o protocolo em qualquer situação... A metodologia de cálculo desse aumento está certa do que a lei diz? Teria que mudar a lei, então, ver como é que faz para mudar essa lei. Mudar os tributos sobre a energia, porque o consumidor não aguenta pagar essa conta da indústria, 35%, e as residências pequenas, comerciais, médio, e 22% de aumento da energia elétrica, não. A estrutura atual que está em contrato, ela tem uma metodologia que, nesse momento, ficou perversa para nós. Esse é o problema. Essa metodologia tem que ser revista no Congresso Nacional ou é na própria ANEL? Ela parte de premissas que são colocadas a nível de ministério, algumas determinações de Congresso Nacional, e, depois, a metodologia, ela é feita na ANEL. Quando foram feitos os contratos de concessão das distribuidoras que foram assinadas com a ANEL, inclusive, a grande parte das distribuidoras teve um contrato de concessão prorrogado há dois anos atrás, a metodologia que é aplicada para as revisões e registros terifários foram discutidas em audiências públicas no Brasil inteiro. Esses contratos foram fechados e são em cima desses contratos a que a metodologia é aplicada. Então, teria que haver uma alteração do contrato existente que, realmente, em determinados momentos como o que nós estamos passando atualmente no Brasil, se torna muito perversa para nós e altamente antiprodutivo que é o que está acontecendo. E esses aumentos são relativos aos últimos cinco anos, 2013, 2014, 2015. Parte deles, sim. Por exemplo, a aplicação da base de remuneração da taxa de retorno é em cima dos investimentos feitos nos últimos anos. Que é o maior peso de aumento. Uma parte do custo da energia é também calculada sobre aquilo que se deixou de arrecadar e que a Semig, junto com os cálculos que fez junto com a ANEL, colocou como sendo déficit, ou seja, que ela adiantou o dinheiro que ela pagou mais pela energia do que ela recebeu do consumidor. Daí que entrou os famosos componentes financeiros, que é para compensar o que deixou de ser arrecadado. Aí a gente entra numa seara que vai discutir bandeiras tarifárias, que nós vamos longe, porque a bandeira tarifária também é um processo que foi criado e que, afinal, trouxe alguma distorção, mas tem que ser rediscutido. Inclusive, está sendo tratado no TCU, já foi falado pelo deputado Elisbar, mas envolve uma discussão da utilidade dela, se deve ser aplicada ou não. Ela foi criada com dois objetivos básicos, para não entrar muito longe. Um deles foi a de antecipar para a concessionária de distribuição, que é que a energia na distribuidora ela é pastro, ou seja, o que ela arrecada ela passa para a geradora, ela não fica com esse dinheiro. Então, ela é obrigada a cobrar de nós uma coisa que ela tem que pagar para as geradoras. Semigeradora, semigestribuidora, passa para a semigestribuidora. Para a geração no país. Para todas as geradoras do país. Os leilões que são feitos via CCE. Como já falei, depois que a desregulamentação do mercado, isso há uns 15 anos atrás, não é semigeração, que fornece para a semigestribuição. Pode ser várias. A semigeração fornece o pacote de energia que é comercializado pela CCE, via CCE. Então, a gente nem sabe de quem que a gente está comprando energia. Quando nós estamos pagando essa energia, nós estamos pagando térmicas, hidráulicas, solares, eóricas, está tudo no meio do bolo. Termelétrica. Está tudo dentro do bolo da compra de energia. A bandeira é realmente um problema que merece discussão. mas é outra discussão. tem mais um problema. ... Não há um problema. Não há um problema. Tem mais um problema que não tem, tem mais um problema. Eu vou me apresentar de um monte de trabalho que não tem. Mais alguma colocação? Não, só, eu escutei o deputado Elismar colocando vários argumentos aqui que foram protocolados na ANEL. Eu não sei se é possível que ele nos repasse uma informação do que o senhor fez lá, porque, quem sabe, a gente pode ter algum subsídio para as nossas colaborações também. Você deixa uma cópia aqui na comissão, uma comissão que caminhar para ele, para mim, no favor, ou tirar uma cópia agora, se estiver aí. O nosso assessor, o Léo, vai providenciar. Providenciar imediatamente. Agradeço ao deputado Elismar. Seja útil até para a nossa escolha. Agradeço. O senhor Edilson Cruz, gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, o senhor Edilson, representando o CDL de Belo Horizonte. Não, eu só gostaria de solicitar também, igualmente, ao deputado Elismar, para dar uma cópia. De repente, fazer novas cópias. Providenciar mais cópias. Por favor, obrigado. Eu gostaria de passar a palavra ao deputado Elismar Prado para fazer a finalização. Só as considerações finais. Antes, o presidente vai... Depois da minha fala, né? Eu vou considerar recebidos os requerimentos. Porque nós vamos pequeninê-lo na próxima e votar. Então, não adianta ler agora e depois não votar. Nós vamos considerar eles recebidos e pedir à assessoria ITEC que coloque na pauta de votação com coro suficiente, já que nós temos três deputados aqui do mesmo bloco, não dá coro. Ok. Apenas agradecer aos convidados. Se comparecer, a gente fica realmente muito grato. Lamentamos novamente a ausência da ANEL e da CEMIG, que na próxima reunião nós vamos refazer o convite. Dizer que, rapidamente, que realmente o assunto, o senhor José Luiz está acostumado, realmente é muito técnico, são muitos gráficos, muitos números. Os próprios diretores da ANEL são especialistas no assunto, se engalfinham lá e muitas vezes, eu já participei de reuniões lá na ANEL e, em muitos momentos, nem eles mesmos entendem o que está sendo analisado. Imagina a população, porque o assunto aqui não é simplesmente técnico, a população está sofrendo. E o povo não tem condição de pagar essa conta. E aí nós temos muitos aspectos, realmente. Temos a questão da não distribuição dos lucros, porque isso poderia ser revertido em favor do consumidor e reduzir a tarifa. Temos, sim, os encargos setoriais, porque os programas sociais, deputado Felipe, tarifa social, luz para todos, ou seja, uma série de programas, toda a população paga e, na verdade, deveriam ser pagos pelo Tesouro Nacional e não ser embutidos na conta, foi assim que foi feito na MP 579, que reduziu a conta e, depois, infelizmente, ela perdeu o seu valor e foi retirada. Tivemos um, né, tirou com a mão e tirou com a outra. Lamentavelmente, o deputado Elton Prado, inclusive, foi membro, titular dessa comissão, 579, que tratou disso. Nós conseguimos uma redução significativa e, depois, o povo sofreu, que foi, isso realmente foi um verdadeiro golpe. Mas, enfim, não distribuição dos lucros, encargos setoriais, o imposto estadual nosso, que é realmente um absurdo. A questão das térmicas, eu quero repetir aqui, e aqui está registrado o parecer do Tribunal de Contas da União, não sou eu que estou falando, é o Tribunal de Contas da União, que disse aqui que as bandeiras, está entre aspas a palavra do ministro do tribunal. As bandeiras são somente, somente antecipam receitas para as distribuidoras, embora, quando anunciada, teriam como principal objetivo sinalizar aos consumidores o custo real da geração de energia elétrica. Ou seja, chegou-se a arrecadar 20,5 bilhões no período de janeiro, entre janeiro de 2015 e junho de 2017, e o valor que foi, esse valor que foi repassado aos consumidores, 20 bilhões. Enquanto o ônus para as empresas concessionárias foi de apenas 12,6 milhões, milhões. Então, é um erro gravíssimo, inclusive o deputado Elton Prado, tem aqui o documento, o deputado Felipe, do dia 10 de abril, hoje são 18, então, no dia 10 de abril, o deputado Elton Prado encaminhou ao senhor presidente, diretor-geral Daniel, o senhor Romeu Donizete Rufino, encaminhou esse ofício aqui, solicitando a ampliação do prazo para a garantia da ampla participação da sociedade na audiência pública desse processo de revisão tarifária. Aqui, nós estamos solicitando para que o prazo seja, ao invés de vencer agora no dia 21, na sexta, ele seja estendido até o dia 15 de maio, ou seja, é o prazo para que a população da sociedade possa participar, sendo que, no dia 28 de maio, sim, é quando passa a vigorar, aí a gente espera que não vigore esse aumento proposto. Mas está estabelecido esse prazo para a participação popular, para as contribuições, e a gente está solicitando que esse prazo seja ampliado, porque a gente acha que não houve aí a mobilização necessária da sociedade para contestar esse aumento, essa crueldade, esse processo, o José Luiz falou muito bem aqui, essa metodologia que é fria, que é cruel, que não leva em conta a realidade que o nosso povo está enfrentando nesse momento. Então, é isso, presidente, quero agradecer, e a gente espera aí até a próxima reunião. Obrigado. Eu agradeço ao deputado Alismar Prado, eu quero agradecer ao senhor Dilson Cruz, o Bruno, representando o Bruno Falci, do CDL, o senhor José Luiz Nobre Ribeiro, que é sempre bem-vindo aqui, porque é uma pessoa que está muito bem representando os consumidores do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, no CONARCEM, também o Mariel Orci, assessora jurídica, o Carlos Alberto Moreira, pela sua participação, o deputado João Leite e o deputado Elis Marpada, os nossos técnicos, muito obrigado. Nada mais havendo em pauta e cumprida a finalidade dessa reunião, declaro encerrada a presente reunião no dia de hoje. Obrigado.